Dizem-nos que o António tem 2 terços de um saco com bolachas de chocolate negro e 4 quintos de um saco com bolachas de chocolate branco. Determine uma estimativa razoável para o total de bolachas de chocolate que o António tem. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam qual destas opções é que vos dá uma boa estimativa. Reparem que aqui só querem uma estimativa para o total de bolachas que o António tem. Vamos então pensar sobre isto juntos. Dizem-nos que ele tem 2 terços de um saco com bolachas de chocolate negro. Então vamos representar isto aqui geometricamente. É a melhor forma para obter uma estimativa. Reparem que nós não queremos fazer a soma exata destas duas frações. Nós queremos obter aqui uma estimativa. Então vamos supor que isto aqui é uma unidade. Ele tem 2 terços de um saco com bolachas. Então vamos dividir isto aqui em 3 partes e dizem-nos que ele tem 2 terços. Portanto, tem aqui 1 terço e aqui 2 terços. Muito bem. Isto aqui representa o saco com bolachas de chocolate negro. Agora vamos aos 4 quintos de um saco com bolachas de chocolate branco. Mais uma vez, vamos colocar aqui uma unidade. Essencialmente o mesmo tamanho. E agora ele tem 4 quintos. Por isso vamos dividir isto aqui em 5 partes iguais. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4, 5 partes. Então, ele tem 4 quintos. Portanto, temos aqui 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Isto aqui representa os 4 quintos do saco com bolachas de chocolate branco. Portanto, queremos obter aqui uma estimativa. Dizem-nos aqui, menos de meio saco. Bom, isto não é seguramente. Reparem que logo aqui ele tem mais de meio saco. Logo ali, só com as bolachas de chocolate negro. Dizem-nos aqui, mais que um meio, mas menos que um saco. Bom, o que nós podemos observar aqui, e reparem, se isto aqui for meio saco, então ele aqui tem mais de meio saco. Por outro lado, aqui, nestas bolachas de chocolate branco, ele também, se isto aqui é meio saco, então ele também tem mais de meio saco. Então, reparem, ele tem mais de meio saco de bolachas de chocolate negro e mais de meio saco de bolachas de chocolate branco. O que quer dizer, quando ele adicionar todas as bolachas que tem, vai ter mais de um saco. Então, esta aqui não está correta. E a resposta correta está aqui. Ele vai ter mais de um saco de bolachas. Porque, quando adiciona uma quantidade que é mais de um meio de um saco com outra quantidade que é mais de um meio de um saco, então ele vai ficar com mais de um saco de bolachas. Portanto, esta aqui vai ser a opção correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos que uma banana pesa 3 oitavos de quilograma e uma maçã pesa 2 terços de quilograma. Determine uma estimativa razoável para o peso das duas frutas juntas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Qual destas opções é que é a resposta mais razoável para uma estimativa razoável do peso das duas frutas juntas? Muito bem. Então, dizem-nos que uma banana pesa 3 oitavos de quilograma. E nós queremos, atenção, queremos só uma estimativa, uma estimativa razoável. Portanto, vamos fazer isto geometricamente e vamos tentar perceber este problema geometricamente em vez de somar diretamente estas duas frações. Então, vamos colocar aqui uma unidade e agora vamos partir esta unidade em oitavos. Para isso, nós partimos aqui a meio, depois partimos aqui de novo a meio. Portanto, agora temos esta unidade dividida em quartos. depois dividimos aqui de novo a meio. Reparem que isto não fica preciso porque está a ser feito à mão, mas também dá para perceber. Portanto, agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 oitavos, que dá aqui esta unidade. E dizem-nos que uma banana pesa 3 oitavos. Ou seja, pesa 1, 2, 3 oitavos. Isto aqui representa o peso de uma banana. Depois dizem-nos que uma maçã pesa 2 terços de quilograma. Vamos considerar aqui uma unidade. Vamos considerar uma unidade aqui com o mesmo tamanho, para ser comparável. Então, temos aqui esta unidade e agora vamos separar isto aqui em 3 partes. Então, dizem-nos que pesa 2 terços. Aqui temos 1 terço, outro terço, outro terço. Pesa 2 deles, 2 terços. 1 terço, 2 terços. Cá está. Agora interessa-nos tentar perceber o que é que dá a soma destas duas partes. Para sabermos qual é que é uma estimativa razoável para o peso das duas frutas juntas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui nesta parte e vou fazer aqui um copy-paste. Ok. Agora vamos colocar isto aqui, exatamente aqui. Reparem o que é que aconteceu. Quando nós somamos esta parte com esta e reparem que eu desenhei duas unidades essencialmente do mesmo tamanho, portanto, isto aqui é comparável, eu fiquei com mais ou menos, mais ou menos uma unidade. É talvez aqui um pouquinho mais. Mas, portanto, quando nos dizem aqui esta resposta que é cerca de 1 terço de quilograma, bom, isso não é de certeza. Porque reparem que 1 terço de quilograma seria uma só destas partes. E nós temos muito mais. As duas frutas juntas pesam muito mais que 1 terço de quilograma. Cerca de 1 quilograma? Sim. Esta aqui é que é, aparentemente, a resposta correta. Cerca de 1 quilograma. Reparem, deve ser um pouquinho mais porque sobrou ali um bocadinho, mas como nós só queremos uma estimativa razoável, nós só queremos uma estimativa. Isto não é para obter exatamente um valor correto, que queremos uma estimativa. Portanto, estimamos que seja que as duas frutas juntas pesem cerca de 1 quilograma. Isto aqui parece fazer sentido. Diz aqui cerca de 2 quilogramas. Bom, esta aqui também não está correta, de certeza. Aqui temos 1 quilograma. Para termos 2 quilogramas, precisávamos de uma outra unidade como estas. Então, não é de certeza 2 quilogramas. Não é de certeza perto de 2 quilogramas. Esta aqui é a resposta correta. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.